Música Damos início a mais um programa na Atomia do Poder, hoje podendo entrevistar um queridíssimo amigo, com o Frade, em diversas academias. Academia Paulista de Letras, Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Dirigimos os dois, cada um, um conselho na FEComércio de São Paulo, de Direito, de Economia e Relações de Trabalho. Ex-professor titular da Faculdade de Economia e Administração na FEIA em São Paulo. E, indiscutivelmente, o maior conhecedor no Brasil de Relações de Trabalho. Eu estou falando do professor José Pastore. E, exatamente, mais uma vez, volto ao nosso programa. E hoje, para conversar, um ponto que ficou na discussão, praticamente, campanha de todos os candidatos. Alguns dizendo que iriam revogar a reforma trabalhista, outros que precisariam reformar a reforma trabalhista, outros dizendo que isso era um atraso e, evidentemente, haviam daqueles que mostraram que, se não fosse a reforma trabalhista, o Brasil estaria numa situação muito pior do que está no momento. Isso abriu horizontes porque nos aproximamos daquilo que existe nos outros países do mundo. O Brasil está atrás em matéria de economia porque, enquanto nós discutimos teses do século XIX, o mundo vive os desafios do século XXI. É sobre isto que eu convidei o meu queridíssimo amigo, o professor José Pastore, e nós nos tratamos por você sempre nos nossos programas. Tal é amizade, temos uma vantagem, somos a mesma faixa etária, não é, Pastore? Aliás, somos confrados também no prêmio do CIE, somos professores emédicos da Academia Internacional de Direito e Economia, de tal maneira que estamos aqui para conversar sobre a reforma trabalhista. Meu querido Pastore, eu gostaria muito que você, já de início, já que você ouviu os programas de todos os candidatos, em que a reforma trabalhista, os sindicalistas combatiam, dizendo que o Brasil precisa voltar ao atraso dos regimes fascistas, porque a reforma trabalhista do Brasil vem de uma ditadura, a lei anterior do Getúlio Vargas, em 1943, que era uma ditadura inspirada no fascismo de Mussolini na Itália. Eu queria que você falasse, explicasse um pouco o que houve de modernidade nessa reforma. Bem, José, é uma alegria enorme estar aqui novamente e te encontrar. Sempre muito feliz de te ver bem e dizer que você sempre exagera aí os comentários sobre a minha pessoa. Não sou eu que digo, são os outros, apenas reproduzo o que os outros dizem. E, realmente, esse ataque que houve à reforma trabalhista durante a campanha eleitoral do primeiro turno foi preocupante e pode até se repetir no segundo turno. Mas o que eu notei é que os argumentos usados eram de uma falsidade incrível. Parece pessoas que não leram a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista não retirou nenhum direito do trabalhador, nenhum direito, e acrescentou novos direitos, vários novos direitos. Mas havia insistência de um que dizia o seguinte, foi uma reforma trabalhista selvagem, que acabou com os direitos dos trabalhadores. Não é verdade, não retirou nenhum direito. Outro diz assim, não, mas ela é desumana porque coloca a gestante trabalhando em um lugar insalubre. Isso é falso, porque na reforma trabalhista está muito claro o seguinte, quando a mulher grávida trabalha num lugar muito perigoso, por exemplo, ela trabalha num raio-x de um hospital. A grávida tem que ser afastada, a reforma exige que se afaste. E ela, por se tratar de um hospital, todo hospital é tratado como lugar perigoso, ela tem que ficar em casa o tempo todo. A reforma trabalhista o que fez? É o seguinte, mas se ela trabalha num raio-x e vai se afastar, talvez ela mesmo queira, e o hospital deseja, que ela trabalhe ajudando na administração, ou como secretária, ou como telefonista, onde não há risco. Mas mesmo nesse caso, vai depender da vontade dela, e ela poderá levar um atestado médico do médico dela, dizendo que isso não vai prejudicar nem a gestação, nem o feto. Veja, com a proteção que foi estabelecida para permitir que a mulher, querendo, trabalhe. Agora, a situação atual qual é? Como o hospital era considerado sempre um ambiente insalubre, ela trabalhava num lugar perigoso, ela tinha que ficar em casa todo o tempo da gravidez, nove meses, mais o tempo da licença. E muitos hospitais estavam preterindo contratar mulheres, o que é mais triste ainda, né? Claro. O que é muito mais triste, discriminar a mulher. Por quê? Porque era uma lei que não dava possibilidade para a mulher que pretendia trabalhar durante seis meses, sete meses, até pertinho da gravidez, depois ela saía de licença, ou que o hospital que precisasse dela. Então, isso foi muito atacado na campanha. Uma outra coisa que foi atacada na campanha, absolutamente errado, dizia o seguinte, os trabalhadores serão forçados a almoçar 30 minutos. Falso. Falso. O que diz a reforma trabalhista? Diz o seguinte, se o sindicato laboral e a empresa chegarem a uma conclusão que pode reduzir o horário de almoço de uma hora para 45 minutos, para 40 minutos ou para 30 minutos, eles podem fazer por negociação. O sindicato laboral tem que concordar com isso. Mas se eles não quiserem fazer, faz e continua uma hora do mesmo jeito. Nada de impositivo, nada de obrigatório dizer que todos os trabalhadores do Brasil vão trabalhar melhor. Falso. Por que eles contratam isso muitas vezes? Por que eles negociam? Porque reduzindo o horário de almoço, o trabalhador sai mais cedo, meia hora mais cedo. O que é útil para ele, buscar o filho na escola, fazer o curso à noite, cuidar dos seus negócios. Mas a reforma não diz que é impositiva. Então, como esses dois exemplos, foram dados muitos exemplos maliciosos. Mas é que, na verdade, há no Brasil um poder sindical. E o poder sindical, ao contrário do que o Giscard d'Estaing dizia na França, ele diz o seguinte, A democracia só é válida se o poder sindical for só sindical. Se o poder político for só poder político. Se o poder econômico for só poder econômico. Se o poder das comunicações for só poder das comunicações. Um livro dele chamado A Democracia Francesa. Na verdade, o nosso poder sindical é uma alavanca para a carreira política. Por exemplo, o PT é formado, o líder do PT, que hoje está na cadeia, ele começou a carreira como sindicalista. É verdade. O número de sindicalistas que estão juntados à política, então, houve uma contaminação do poder político, poder sindical, e o poder político, enfim, fez o poder sindical um poder demagógico. Porque, na prática, em vez de serem apenas sindicalistas, eles, na verdade, fazem isso como alavanca para uma carreira política. E isso é ruim para o sindicalismo brasileiro. Porque o verdadeiro sindicato era ter essa pureza que o Giscard d'Estaing apresenta. Por exemplo, que houve nos Estados Unidos. Eu estava em 1981, quando estava em plena crise, e os japoneses colocaram todos os carros do Japão, do Japão lá. Então, eles já tinham 25% ou 30% do mercado, e a Chrysler entrou numa crise enorme. E a Coca reuniu-se com os sindicatos sectoriais, porque lá há pluralidade sindical, sindicatos setoriais para negociar o seguinte. Vamos reduzir os salários de vocês para salvarmos a companhia. Se vocês concordarem, nós reduzimos, e quando tiver lucro, nós recompomos isso no futuro. Isso salvou a Chrysler. Salvou. E lá eles fizeram porque lá são um poder sindical. Eles não são poderes políticos. Você tem toda a razão. Isso daqui destruiu o sindicalismo. E o sindicalismo usa a demagogia. Porque, na prática, no fundo, o objeto de ter a direção sindical é alavancar carreiras políticas. E o principal partido deles, que é o PT, tem um líder sindical na cadeia, e tem diversos sindicalistas votados. Um outro líder sindical perdeu agora também. Parece que o Vicentinho concorreu ao Senado, e não teria conseguido. Na prática, eles discutem alavancagem de carreira política. Você tem toda a razão, porque nessa campanha nós tivemos muitos candidatos sindicalistas. Muitos. E eu ouvi vários deles, sofismas, que pegam o eleitor que está despreparado, que, claro, não tem obrigação de conhecer as tecnicalidades de uma lei. Por exemplo, eles diziam, aprovou-se a reforma trabalhista e o desemprego explodiu. Está aí o resultado da reforma trabalhista. Como se o desemprego fosse causado pela reforma trabalhista. Ora, reforma trabalhista, primeiro, não foi feita para ter resultados instantâneos. Em segundo lugar, se fosse possível acabar com o desemprego por lei, não haveria desemprego no mundo. Todo governo ia aprovar logo uma lei. Acabou o desemprego. E esses que defendem a revogação da reforma trabalhista teriam um excelente teste para fazer. Revoga a reforma trabalhista e veja se o desemprego acaba no dia seguinte. E o nosso desemprego é decorrente exatamente da lei trabalhista que havia ano passado. Claro, é um fenômeno, é um problema que está acumulado e é de difícil solução. Por quê? Porque o desemprego é resultado de recessão. Claro. E ele é o último a reagir numa retomada da economia. E mesmo assim tem reagido. E mesmo assim está reagindo lentamente, está reagindo, mas ele é sempre o último a resolver uma reativação econômica. Vamos agora aos nossos comerciais e depois voltamos a conversar sobre esse tema. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti